44. Tempo frio diminui consumo de verduras e legumes em Patos de Minas. Feirantes atestam queda nas vendas. As baixas temperaturas que podem chegar nas próximas semanas no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro devem impactar na produção agrícola de alguns empreendedores rurais, resultando na redução da oferta de verduras, legumes e frutas. Outro fator que pode impactar na venda destes gêneros alimentícios é a baixa procura por parte dos consumidores. Para o proprietário de um sacolão situado no bairro Bela Vista, Elicelmo Aparecido, a época do ano em que os preços aumentam para valer é no período chuvoso, onde as plantações sofrem com o excesso de volume da água. O preço não diminui, mas o consumo diminui, porque a temperatura baixa, o povo fica mais preguiçoso, não dá aquela vontade de comer uma folha, de comer uma salada, aí diminui bastante o consumo. Quando a pessoa não tem vontade de consumir esse produto, não adianta muito, você coloca ele a R$ 1,00, a R$ 1,50, a R$ 2,00, a R$ 3,00, o preço não influencia muito, porque não é um produto caro, entendeu? Não é um produto que a pessoa vai aproveitar a compra porque está barato. Sim, aí quando é no período chuvoso, que tem mais praga, as plantas doercem mais, aí sim, aí o preço sobe pela escassez do produto, aí você junta a baixa oferta no mercado por causa do clima chuvoso e a temperatura alta, as pessoas têm mais vontade, consomem mais saladas. Já na visão de Adeldo Ferreira, o que muda com a chegada do inverno, também gira em torno da preferência do consumidor, que acaba optando por legumes mais quentes, como batata e mandioca, e abandonando temporariamente o consumo de folhas, como alface e couve. Geralmente o que muda mais é em relação às saladas para um prato mais quente, né? O que é mais consumido é uma batata, abóbora, inhame, cará, mandioca, essas são as coisas que estão mais consumidas para esse período. É, acontece também de algumas regiões cair de hada e queimar, não só folhas, prejudica tomates, giló, abobrinha, costuma queimar bastante também na região que cai de hada. Os preços de negociação de alface caíram no começo de maio, mais especificamente na região sudeste. De acordo com pesquisadores do CPEA, a saída de folhosas geralmente se reduz nas estações em que as temperaturas começam a diminuir. Colaboradores do CPEA indicam que o ritmo de plantio deve diminuir nesta semana, no intuito de controlar a oferta.